Queridos irmãos e irmãs, Nessa noite nós vamos concluir aquela série de exposição, Transformados, Nós ouvimos aqui uma mensagem, Sobre a transformação de um leproso, Nós ouvimos aqui, A mensagem sobre a transformação de uma mãe lutada, Nós ouvimos aqui sobre a transformação de Levi, Um publicano que foi chamado, E veio a se tornar apóstolo do Senhor Jesus, Nós ouvimos aqui, Uma mensagem sobre a transformação, De um chefe dos publicanos, De Zaqueu, Nós ouvimos aqui, Várias mensagens, Que trouxeram, Deleite para o nosso coração, Que trouxe consolo para a nossa alma, Mas também nos confrontou nesses dias, Nessa noite com a graça de Deus, Nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, Conforme o registro do evangelista Marcos, E nós vamos ver mais uma transformação, Desta feita transformação, De mais uma mulher, Uma mulher que estava enferma, Uma mulher que já tinha muito tempo, Que estava sofrendo, E que o seu encontro com o Senhor Jesus, E o toque da fé no Senhor Jesus, Levou essa mulher a transformação, Transformação da saúde, Do seu físico, Mas também a transformação, Para a salvação, Porque Jesus disse que ela foi salva, E o conceito de salvação aqui, É mais do que uma transformação física, Então vá comigo, Ao Evangelho de Jesus, Conforme Marcos capítulo 5, Versículo 25, Até o versículo de número 34, Uma fé corajosa, É o tema da nossa mensagem, Nessa noite, Uma fé corajosa, Diz assim, A palavra de Deus, Aconteceu que certa mulher, Que havia 12 anos, Vinha sofrendo de uma hemorragia, E muito padecera, A mão de vários médicos, Tendo despendido, Tudo quanto possuía, Sem contudo, Nada aproveitar, Antes, Pelo contrário, Indo a pior, Tendo ouvido, A fama de Jesus, Vindo por trás dele, Por entre a multidão, Tocou-lhe a veste, Porque dizia, Se eu apenas, Lhe tocar as vestes, Ficarei curada, E logo se lhe estancou, A hemorragia, E sentiu no corpo, Estar curada, Do seu flagelo, Jesus reconhecendo, Imediatamente, Que dele, Dele saíra poder, Virando-se, No meio da multidão, Perguntou, Quem me tocou, Nas vestes? Respondeu-lhe, Seus discípulos, Vês que a multidão, Te aperta, E dizes, Quem me tocou? Ele, Porém, Olhava ao redor, Para ver, Quem fizera isto? Então, A mulher, Atemorizada, E tremendo, Conscia do que nela, Se operara, Veio, Prostrou-se, Diante dele, E declarou-lhe, Toda a verdade, E ele lhe disse, Filha, A tua fé te salvou, Vai-te em paz, E fica, Livre, Do teu mal, Feche os olhos, Uma vez mais, E vamos falar com Deus, Deus bendito, Adoramos ao Senhor, Nosso Deus e Pai, Adoramos porque tu és, O único Deus, O único Deus vivo, Verdadeiro Senhor, Mantenedor e sustentador, De toda a criação, Te adoramos, Na beleza da tua santidade, Por meio de Jesus, Teu filho bendito que veio, Para levar, Os nossos pecados, E pagar a nossa dívida, E agora que o texto santo, Foi aberto mais uma vez Senhor, Nesta casa de oração, Nós te pedimos, Que o Senhor Deus, Seja propício a nós, Que o teu espírito, O espírito da verdade, Da palavra, Da promessa, Possa, Atuar, No coração, De cada um de nós, Na nossa mente, E a mesma fé, Que foi gerada, No coração desta mulher, Que a levou, A ter um encontro, Transformador, Com o Senhor Jesus, Seja gerada, No coração, Aqui nessa noite, E aqueles que, Já tem essa fé, Que ela nessa noite, Seja acesa, Ativada, Para experimentar, Novos feitos, Da parte do Senhor, Em o nome do Senhor Jesus, Amém, Uma fé corajosa, A Bíblia, A Bíblia não fala, O nome dessa mulher, Nós não sabemos, O nome dela, Não fala, Quantos, Quantos anos ela tinha, Não sabemos também, Quantos anos ela tinha, Não diz, Se ela, Tinha uma família, Tinha marido, Tinha filhos, Também a Bíblia, Não diz sobre isso, Mas a Bíblia, Fala de um modo, Contundente, Sobre o seu drama, Ela experimentava, Um drama terrível, Doze anos, Doze anos, Ela sofria, De uma hemorragia, Uma hemorragia crônica, Doze anos, Essa mulher, Não parou, Ela não se curvou, Ela buscou, Quando dizia, Para ela, Que tinha, Surgido, Ou aparecer, A um médico, Que era competente, Um especialista, Na área, Para lá, Essa mulher ia, Ela ia, Na esperança, De que, Aquele especialista, Pudesse resolver, O seu drama, Ela gastou, Os seus recursos, Todos os seus recursos, Ela investiu, Ela queria viver, Essa mulher, Queria viver, Irmãos, Ela fez o que fez, Porque ela queria viver, Ela desejava, Gozar de boa saúde, Mas, O texto, Vai mostrar, Que, Nesse momento, Da sua vida, Já depois, De doze anos, Sofrendo, Esta mulher, Tinha perdido, Tudo, Ela perdeu, A sua saúde, Ela perdeu, O convívio, Com as pessoas, Ela não podia, Conviver, Com a sua família, Nesse quadro, No qual, Ela se encontrava, Era considerada, Impura, Não chegava a ser, Como aquele caso, Dos leprós, Mas era considerada, Impura, Tinha que manter, Se distante, Das pessoas, Não podia, Tocar as pessoas, Não podia, Ir ao culto, Já há muito tempo, Ela já não participava, Dos cultos, Essa mulher, Tinha perdido, Tudo, Exceto uma coisa, Ela não perdeu a fé, Ela não, Perdeu, A fé, Aqui nós vamos ver, A luz desse texto, Cinco características, De uma fé corajosa, Cinco características, De uma fé corajosa, A primeira característica, Que eu quero destacar, Aqui nesse texto, É que ela é gerada, Pelo evangelho, A primeira característica, De uma fé corajosa, É que ela é gerada, Pelo evangelho, Vejam vocês, Que no versículo, De número 27, Diz assim, Tendo ouvido, A fama, De Jesus, Tendo ouvido, A fama, De Jesus, Tudo parecia, Perdido para essa mulher, Tudo parecia, Perdido, Todas as suas empreitadas, Todas as suas ações, Até aquele momento, Não havia, Resultado em nada, Absolutamente nada, De tudo aquilo, Que ela desejou, De tudo aquilo, Que ela planejou, De tudo aquilo, Que ela idealizou, E agiu, Agiu ativamente, Constantemente, Dentro das suas condições físicas, Dentro das suas condições, De posses, Ela fez, O que ela podia fazer, Mas, As pessoas, As quais, Ela procurou, Não puderam ajudá-la, Não puderam ajudá-la, Então, Tudo parecia, Perdido, Nesse dado momento, Da sua vida, Com esgotamento, Do seu dinheiro, Do seu dinheiro, Seu dinheiro acabou, Também com esgotamento, Do seu físico, Essa mulher, Ela está perdendo, Dia a dia, Paulatinamente, O seu vigor físico, Talvez, Ela estivesse, Com os olhos, Amarelados, Com a sua pele, Ríspida, Em razão, Daquele, Assangramento, Contínuo, Que ela experimenta, Já, Por 12 anos, Até que ela, Começou a ouvir, A ouvir, Sob a fama, De Jesus, Até que ela, Escutou, Sob o Senhor Jesus, Até que chegou, A seus ouvidos, A belíssima, A transformadora, A poderosa, Mensagem, Do Senhor Jesus, De quem ele é, E daquilo, Que ele estava, Operando, Os seus feitos, Ela tem escutado, Que ele tem poder, Sob os demônios, Que ele diz, E os demônios, Lhe obedecem, Ele sai, Eles, Deixam aqueles, Que eles estavam, Oprimindo, Ela tem escutado, Que o Senhor Jesus, Tem feito com que os coxos, Andem, Ela tem escutado, Com que o Senhor Jesus, Faça com que os mudos, Falem, Ela tem escutado, Que o Senhor Jesus, Faça com que os surdos, Ouçam, Ela tem escutado, Que o Senhor Jesus, Tem poder, Sob a enfermidade, Que ele tem poder, Sob a morte, Que ele tem poder, Sob tudo e todos, Essa mensagem, Invadiu os ouvidos, Daquela mulher, E alojou-se, No seu coração, A boa nova, Começa a fazer, Um reboliço, Na sua alma, No seu coração, E agora, Essa mensagem, Acende a sua fé, Revitaliza a sua fé, Energetiza a sua fé, E ela começa agora, A guardar esse momento, Esperar por esse momento, E ela precisa, Desse encontro, E ela aguarda, Esta oportunidade, Para estar com o Senhor Jesus, E ver o Senhor Jesus, A mensagem do Evangelho, Meus queridos irmãos, Do Senhor Jesus, Continua, Operando, Poderosamente, Nos corações, De gente que já perdeu, Muita coisa na vida, De gente que já perdeu, A esperança, Nos meios, Nas circunstâncias, Que já perceberam, Que as circunstâncias, Que os meios, Que os recursos, Que se possuía, Que aquilo no qual, Tinha lançado a sua esperança, Para resolver determinadas, Determinadas situações, Não resultaram em nada, Mas daí chega o Evangelho, Quando tudo parece perdido, Quando parece que não tem mais jeito, Quando parece que é o fim, O Evangelho, Vem, E brota, Com o seu poder, Alcançando os ouvidos, Mexendo com o coração, Mexendo com a mente, Fazendo aquilo, Que só ele, Pode fazer, Porque o Evangelho, Trata-se de uma pessoa, De uma pessoa, Que está vivo, De uma pessoa, Que continua operando, De uma pessoa, Que continua reinando, De uma pessoa, Que está à direita, De Deus o Pai, De uma pessoa, Que venceu a morte, Que triunfou sobre a morte, A mensagem do Evangelho, É o Senhor Jesus, Ela ouviu, Tendo ela, Ouvido a fama, Do Senhor Jesus, Ela escuta, Que o Senhor Jesus, Diferente dos seus, Líderes religiosos, Proibidos, Pelos ritos, E pelas normas, Da lei, Ela escuta, Que o Senhor Jesus, Tem tocado em gente, Que está a margem, Da sociedade, Ela escuta, Que o Senhor Jesus, Se importa com o desvalido, Ela escuta, Que o Senhor Jesus, Tem interesse em gente, E ele veio, Por causa de gente, Ele veio, Para salvar, E buscar o perdido, Ela escuta, Essas coisas, E ao escutar, Essas coisas, A sua fé, Sua esperança, É renovada, Novamente, No Senhor, Numa possibilidade, De que a sua história, E a sua condição, Será, Transformada, Ela ouviu, De Jesus, Meus irmãos, Minhas irmãs, Nós precisamos, Atentar para uma coisa, Muito importante, Sobre este aspecto, De ouvir, De pessoas, Que ouviram, Do Senhor Jesus, E de que, E como que isso, Foi vital, Para transformar, E alterar, A vida, A história, E a existência, Daquelas pessoas, Com isso, Nós precisamos, Aprender, Que a igreja, Nós não sabemos, Quais foram as pessoas, Como que essa mensagem, Tem chegado, Constantemente, Semanalmente, Para essa mulher, Ela está ouvindo, Cada vez mais, É uma coisa contínua, Que ela está ouvindo, Já há algum tempo, E com isso, A gente aprende o seguinte, Essa mesma mensagem, Sobre a mesma pessoa, Que ela ouviu, Nos foi dada, Nos foi dada, Primeiro, Para o nosso, Para a nossa transformação, Para o nosso deleite, Para a nossa, Aproximação de Deus, Para que pudéssemos, Experimentar, Os grandes, E maravilhosos, Feitos de Deus, Mas ela também, Nos foi dada, Para que ela pudesse, Correr, Em todos os cantos, Na cidade, Onde nós estamos, Para que outras pessoas, Que sofrem, Que tem as suas angústias, Que tem, Os seus sofrimentos, Pessoas que estão alienadas, Não somente, Do ponto de vista, Do ponto de vista, De serem marginalizadas, Na sociedade, Mas estão alienadas, De Deus, E que precisam ouvir, Esta mensagem, Você e eu, Somos esses agentes de Deus, Somos sujeitos, No reino de Deus, Cabe a nós, Fazer com que, Essa mensagem, Circule, E chegue aos ouvidos, Daqueles que sofrem, Daqueles que já tentaram, Mudar a sua condição, E a sua vida, Em todos os meios, Usando todos os recursos, Pensando em todas, As possibilidades, Que estavam diante delas, Sem contudo, Conseguir, Absolutamente, Nada, Cabe a você, E a mim, Levar essa mensagem, Que chegou até nós, Que nos transformou, Para que outros, Sejam também, Transformados, E ter esperança, No único rei, Da glória, Que pode transformar, A sua existência, Nós precisamos, Fazer com que, Essa mensagem, Chegue a outras pessoas, Uma segunda coisa, Que nós precisamos, Atentar, Para essa questão, Da missão da igreja, É que, A igreja, Precisa pregar, O evangelho, A igreja, Não tem que pregar, Sobre o seu próprio nome, Do ponto de vista, Da instituição, As vezes, Nós estamos, Mais preocupados, Em fazer, Conhecido nome, Da instituição, Na qual, Nós estamos vinculados, Onde tem um prédio, Onde tem um espaço, Tem um endereço, Tem um número, Tem um CEP, Aonde nós concorremos, Semanalmente, Quarta-feira, E outros dias da semana, E especialmente, No domingo, E nós estamos, Preocupados, Em fazer, O nome, Dessa instituição, Conhecido, Ou quem sabe, Sobre todo o bojo, Da doutrina teológica, Que nós cremos, Entretanto, Isso tem um espaço, Adequado, Para que isso, Seja conhecido, As pessoas, Lá de fora, Precisa ouvir, É do evangelho, Porque é o evangelho, Que gera fé corajosa, É o evangelho, Que gera fé salvadora, É só, O evangelho, E nós precisamos, Pregar, O evangelho, Ela ouviu o evangelho, E o evangelho, Gerou fé, No coração dela, Preguemos o evangelho, Meus irmãos, Preguemos o evangelho, Há muita gente, Que sofre, E que não sabe, Onde encontrar, Alívio para a sua alma, Há muita gente, Que sofre, E que vai para o inferno, Porque, Não ouviu o evangelho, Há muita gente, Que sofre, E nós, Temos sonegado, A mensagem do evangelho, Essas pessoas, Precisamos, Contar, A mensagem do evangelho, Ela ouviu, Sobre a fama de Jesus, E isso, Gerou vida, Na sua fé, E agora, Essa mulher, Vai agir, Uma fé corajosa, É gerada, Pelo evangelho, É o evangelho, Que faz isso, Em segundo lugar, Uma fé corajosa, A segunda característica, Ela supera, Os obstáculos, Ela supera, Os obstáculos, Veja o que diz o texto aí, Vindo, Por detrás dele, Por entre a multidão, Tocou-lhe, A veste, Essa mulher, Quando a gente pensa, Nesse conceito, De uma fé corajosa, Você precisa, Entender, A situação, A, Social, Religiosa, Daquele tempo, Ela, Por conta do seu, Quadro de saúde, Ela não podia, Ela não podia, Ela estava proibida, Pela lei, Cerimonial, De se aproximar, De se esbarrar, Nas pessoas, Tem muito tempo, Que essa mulher, Não recebe um abraço, Tem muito tempo, Que ela, Não pode se aproximar, De pessoas, Para um convívio, Para ser consolada, De perto, Para que as pessoas, Pudessem olhar, Nos seus olhos, Para que ela, Pudesse receber, Algum tipo de encorajamento, Ela está ali, E agora, Que ela escuta, Sobre a fama de Jesus, E que o Senhor Jesus, Está diante dela, E é a sua oportunidade, Ela, Vai agir, Por conta dessa coragem, Da fé, E o primeiro obstáculo, Que ela vai superar, É o obstáculo, Da lei, A oposição da lei, Porque a lei cerimonial, Ela impedia, Aquela mulher, De estar ali, De poder tocar em pessoas, De se aproximar de pessoas, Mas agora, Essa fé, Que está sendo gestada, Que está em movimento, Dentro do seu coração, Fazendo com que ela, Pense, Com que ela tenha, Reflexões, Sobre essa oportunidade, Que está diante dela, Ela avança, Porque a lei, Não podia, Transformá-la, A lei, Era mais um item, Para mostrar, A sua, Fragilidade, A sua mazela, A sua condição, E ela agora, Vai agir, E ela vai superar, Este obstáculo, Mas vai superar, Também, O obstáculo, Da multidão, É muita gente, Que vem com o Senhor Jesus, É muita gente, Que está em torno, Do Senhor Jesus, Mas agora, Aquela mulher, Depara-se com essa situação, E ela precisa vencer, Ela que estava vivendo distante, Já por muito tempo, Ela que estava fraca, Essa mulher está fraca, Essa mulher está anêmica, Essa mulher, Não tem muitas forças, No seu físico, Em razão, De tudo que ela está passando, Mas a sua fé, Tem coragem, Para dar esse passo, Tem coragem, Para dar esse passo, Vindo por detrás dele, Por entre a multidão, Tocou-lhe, A veste, Porque dizia, Se eu apenas lhe tocar as vestes, Eu ficarei, Curada, Se eu apenas lhe tocar as vestes, Eu ficarei curada, Ela vence esses obstáculos, Porque ela tem agora, Esse momento ímpar, De estar com o Senhor Jesus, De quem sabe, Ser agraciada, Para o Senhor Jesus, Aliás, É nisso que ela crê, É isso que move, O seu coração, Nesse momento, E ela, Quer, Tocá-lhe, Há muitas pessoas, Que deparam, Com os obstáculos, Elas já ouviram, Sobre o Senhor Jesus, Elas já sabem, Que o Senhor Jesus, É poderoso, Elas já tem, Uma compreensão, E tem boa informação, Sobre o Senhor Jesus, Mas elas não querem, Vencer os obstáculos, As vezes os obstáculos, São familiares, São obstáculos religiosos, De uma instituição, Na qual se cresceu, Na qual se formou, O bisavô, Era daquela religião, O avô, Era, Os pais são, E por conta disso, Essa pessoa, Não decide, Não avança, Não quer vencer, Esse obstáculo, Da religião, E fica prisioneira, De si mesma, E fica prisioneira, Das tradições, Da família, Sendo que o Senhor Jesus, Está ali, Que o Senhor Jesus, Pode agir, Que basta dar um passo, Que basta dar um toque, Pela fé, Um toque da fé, Pode alterar tudo, Mas não quer se avançar, Não quer, Superar os obstáculos, Tem medo, Do que possa acontecer, Tem medo, Das retaliações, Tem medo, Da zombaria, Tem medo, Que isso, Que possa ser excluído, Do convívio das pessoas, E não quer se pagar o preço, Essa mulher agora, Ela está disposta, A vencer, Todas essas barreiras, O que importa, É o encontro, Com o Senhor Jesus, O que importa, É tocar no Senhor Jesus, O que importa, É receber o milagre, Do Senhor Jesus, Não importa, O que as pessoas dirão, O que elas farão, Eu quero estar com Ele, Eu quero tocar em suas vestes, Ah, se você, Nessa noite, Se você, Nessa noite, Com a fé, Que o Espírito Santo, Gerou no coração, Com a fé, Que o Espírito Santo, Está gerando no coração, Se você esticar a mão, Se você esticar, E pelo toque da fé, Tocar no Senhor Jesus, As coisas serão alteradas, Na sua vida, Essa mulher, Está perdendo a vida, Porque sangue, É sinal de vida, Sangue, É símbolo da vida, Ela está perdendo a vida, Ela vive, A vergonha, De passar por aquele, Constrangimento, É constrangimento, Ela não tinha os recursos, Que as mulheres, Dos nossos dias tem, Talvez ela andasse, Com um pedaço, Grande de pano, Porque a coisa, Não estanca, E ela está ali, Com aquele desconforto, Todo, E ela luta, E ela sofre, E a vida, Está se esvaindo, A vida está saindo, Dela aos poucos, Está sendo drenada, A vida, Dessa mulher, Mas ela agora, Ela pensa, Eu preciso vencer, Eu preciso esticar, As mãos, E tocar, Nas olas, Das vestes dele, Talvez você, Veio aqui nessa noite, E você está sofrendo também, De uma hemorragia, Não literal, Como é o caso dessa mulher, Mas talvez, A vida está se esvaindo, De você, Seus olhos, Não tem mais brilho, Você não tem mais forças, Você não tem mais esperança, Você já tentou, Com tudo que você tinha, Com todas as suas forças, A existência sua, Está se esvaindo, Está minguando, A sua alma, Está ficando pequena, Está emagrecendo, Mas nessa noite, Eu quero te dizer, Toque em Jesus, Pela fé, E experimente, Um tempo novo em Jesus, Supere tudo aquilo, Que te amedronta, Avance um pouco mais, Em terceiro lugar, A terceira característica, Dessa fé, É que ela, Toma uma decisão, No coração, Ela toma uma decisão, No coração, Vejam vocês, Que o versículo 28, Diz assim, Porque dizia, Se eu apenas, Lhe tocar, As vestes, Eu ficarei, Curada, Ela escuta, E essa mensagem, Está gerando energia, No coração dela, E ela vai abrigando, Isso vai crescendo, Porque o evangelho, Gera fé, E essa semente, Agora brotou, E ela está tendo raízes, E ela abriga, No seu coração, E conversa, Consigo mesma, Se eu apenas, Se eu apenas, Lhe tocar, Nas vestes, Eu ficarei curada, Desde que ela ouviu, Sobre o Senhor Jesus, Algo começou a acontecer, Dentro dela, Dentro daquela mulher, Vida agora, Vida agora está, Sendo reacendida, Na sua alma, E ela guarda, Portanto, Essa oportunidade, Ela guarda, Essa oportunidade, De um modo firme, Ela tem uma confiança firme, Note que o texto, Diz o seguinte, Se eu apenas, Lhe tocar, As vestes, Ficarei curada, Ela não tem dúvida, Ela não tem dúvida, Não tem margem, Para dúvida, Não tem lacuna, Não tem espaço, Diante de tudo, Que ela já viveu, Diante de tudo, Que ela já passou, Ela tem uma convicção, Se eu, Apenas lhe tocar, Em suas vestes, Eu ficarei curada, Ela sabe, Ela crê, Que o milagre, Vai acontecer, Basta ela, Conseguir, Triscar, As pontas, Dos seus dedos, Nas olas, Das vestes, Do Senhor Jesus, Ela será, Curada, Ela será, Ficará livre, Do seu flagelo, Ela será, Uma mulher, Restaurada, Pelo poder, Do Senhor Jesus, Existe, Um movimento, Dentro dessa mulher, Existe, Uma decisão, Resoluta, Dentro do coração, Dessa mulher, Algo firme, Algo bem raizado, Em razão, De tudo, Que ela já ouviu, Sobre o Senhor Jesus, Sobre o Senhor Jesus, E assim, Ela procede, E assim, Ela procede, E assim, Ela procede, A Bíblia diz, Que um coração, Se crê, Para a salvação, É aqui dentro, É aqui dentro, Que acontece, É aqui dentro, Que começa o encontro, Com Deus, É aqui dentro, É aqui dentro, É quando você entende, É quando você escuta, É quando você, Sabe que agora, Você está ouvindo, A boa notícia dos céus, A boa notícia dos céus, Chegou na terra, É aqui dentro, É aqui dentro, É com os olhos do coração, É uma informação, Que chega na mente, Mas também, Que alcança os olhos do coração, E quando isso, Começa a acontecer aqui dentro, O encontro com Deus, Está em curso, Você está entendendo, Que você precisa de Deus, Você está entendendo, Que Ele é maior, Do que os seus dramas, Você está entendendo, Que Ele tem a solução, Para a sua vida, Você está entendendo, Que Ele pode transformar, Aquilo que está, Causando aflição em você, Você está entendendo, Que Ele pode substituir, A tristeza pela alegria, Você está entendendo, Que Ele pode fazer, Algo é estupido, Na sua vida, É aqui dentro, No coração, É onde as pessoas, Não veem, Mas Deus vê, É onde as pessoas, Não sabem, Não tem como fazer, Juízo de valor, Mas Deus sabe, Porque é Ele mesmo, Quem plantou, A semente no coração, Ela diz para si mesma, Se eu, Lhe apenas, Tocar as vestes, Eu ficarei curada, Em quarto lugar, Em quarto lugar, Ela resulta, Em ação concreta, É uma fé, Que é gerada, Pela palavra, É uma fé, Que é gerada, No coração, É uma fé, Que vence os obstáculos, Mas é uma fé, Que entra em movimento, Ela não fica, No campo, Apenas do coração, Ela começa aqui, Ela é gestada aqui, Ela, Ela cresce aqui, Dentro de nós, Mas depois que ela cresce, Ela tem agora, As suas ramificações, Que vem acompanhado, Como resultado, De ações, Em direção ao Senhor Jesus, Porque não basta saber, Não basta ouvir, A boa nova, E ficar distante, É preciso se aproximar, É preciso se achegar a Ele, Para estar com Ele, Para experimentar, Da parte dEle, Algo novo na vida, Ela age, Diz o texto, Ainda no versículo 27, Vindo por trás dEle, Por entre a multidão, Tocou-lhe a veste, Tocou-lhe a veste, A fé gerada no coração, A fé que toma decisão no coração, É uma fé que leva para a ação, Porque a fé que nasce, Ela não fica parada, Ela não é inativa, Ela tem vida, Ela tem vida, Ela tem vida, Ela não fica escondida, Ela não fica no anonimato, A fé da mulher, Vai levá-la, Para perto do Senhor Jesus, Para o encontro com o Senhor Jesus, Para tocar, Nas vestes, Do Senhor Jesus, Não basta, Não basta dizer que tem fé, Não basta dizer, Que tem informação acerca da fé, Se essa fé, Não tem esse contorno, Do aspecto concreto, Que nos leva para ações, Que acaba sendo evidenciada, Na existência, Nessa relação com Deus, Diante dos olhos dos outros, Essa fé precisa levar, Essa fé corajosa, Que é gerada pelo Evangelho, Precisa levar aquele, Que está passando por esse movimento, Que está passando por essa transformação, Para ações, Não pode ficar na inatividade, Ela age, Ela age, Ela vem, Ela se espreme, Com as poucas forças que ela tem, Com o medo que lhe apavora, Diante do quadro que ela, Se encontra dentro daquele aspecto social, E religioso, E ela se espreme, Como que por entre as multidões, E com as pontinhas dos dedos, Ela trisca, Nas olas das vestes, Das vestes do Senhor Jesus, E ao triscar, Nas olas das vestes do Senhor Jesus, Jesus interrompe a caminhada, Jesus disse, Alguém me tocou, Alguém me tocou, Os discípulos dizem, Mas é óbvio, A multidão te aperta, Todos estão, A sua volta, É claro que o Senhor está sendo tocado, Não, Alguém me tocou, Porque eu senti, Que saiu o poder de mim, Muitos se esbarram em mim, Mas apenas um tocou pela fé, É isso que está acontecendo, Muitos se esbarram, Muitos estão a minha volta, Muitos estão demonstrando a sua religiosidade, Mas apenas essa mulher, Tocou-me pela fé, Porque eu senti, Que saiu o poder de mim, Ela leva para a ação, Há tanta gente, Há tanta gente, Presta atenção nisso, Olha aqui para mim você, Não fica desatento não, Há tanta gente, Que comparece para estar na igreja, Que vem, Que gosta, Mas que a gente não vê, Esse movimento da fé, Há muita gente, Que não experimenta, O extraordinário de Deus, Porque não tem esse movimento, Tem religiosidade, Mas ainda não passou, Por este encontro com Deus, Ainda não teve, Essa experiência do encontro, Transformador com o Senhor Jesus, Porque tem uma fé, Apenas verbalizada, Já escutaram tantas vezes, Mas não tomaram a decisão ainda, De receber o selo, Que identifica o indivíduo, Como dono da igreja, E com a igreja, Do Senhor Jesus, Isso é falta, De ações, Concretas da fé, Não resolveram até hoje, Professar a fé, Não resolveram até hoje, Submeter ao batismo cristão, Achando que isso, É um negócio secundário, Sem valor, Isso tem a ver, Com a ação concreta da fé, É você assumindo, Quem você, Quer ser em Cristo, É você, Dizendo publicamente, Que você, Quer pertencer ao povo, Que o Senhor Jesus comprou, Com o seu sangue, Isso tem a ver, Com o aspecto concreto, Da fé, Com as ações da fé, Que vão se delineando, E se revelando, Diante daquilo, Que se pode ver, Essa mulher, A sua fé, É uma fé, Que demonstra, Essas ações concretas, Em quinto lugar, Essa fé, Essa fé corajosa, Ela sai do anonimato, Para testemunhar, Ela sai do anonimato, Para testemunhar, Diz aí o texto, Ele porém, Olhava ao redor, Versículo 32, Ele porém, Olhava ao seu redor, Para ver, Quem fizera isto, Então, A mulher, Atemorizada, E trêmula, Concia do que nela se operara, Veio, Prostrou-se diante dele, E declarou-lhe, Toda a verdade, Eu chamo a sua atenção, Para o registro, Que está no evangelho de Lucas, Vá comigo a Lucas, Lucas vai dizer, No capítulo 8, No versículo de número 47, Lucas vai dizer o seguinte, Vendo a mulher, Que não podia ocultar-se, Aproximou-se, Trêmula, E prostrando-se diante dele, Preste atenção nessa expressão, Declarou, A vista de todo o povo, Declarou a vista de todo o povo, A causa, Porque ele havia tocado, E como imediatamente, Fora, Curado, Sabe o que está acontecendo? É que diante desse quadro, Desse cenário, Que o Senhor Jesus pergunta, E os discípulos respondem, Ela então, Trêmula, Com receio, Ela percebe que não pode, Que não é, É inevitável, Que ela, Que ela compareça, Ela precisa comparecer, Ela precisa aparecer, Para testemunhar, Do que aconteceu em sua vida, E quando ela aparece, Ela conta, Os detalhes, A ideia que Lucas está trazendo, É o seguinte, Que não é só estar diante, Do povo, De todo o povo, Ela traz detalhes, Como que dizendo, Eu estivera, Doze anos, Doente, Morrendo, Dia a dia morrendo, Eu gastei, Toda a minha fortuna, Eu, Todo o meu patrimônio, Foi dilapidado, Tudo, 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 Eu fui nos melhores médicos, Surgia o melhor tratamento, Da vez, Eu lá estava, E nada, A coisa estava indo, De mal a pior, Mas eu ouvi, Do Senhor Jesus, E tendo ouvido, Do Senhor Jesus, Eu decidi, Tocar no Senhor Jesus, Porque eu entendi, Que se eu tocasse, Do Senhor Jesus, Eu seria curada, E o que está acontecendo, Portanto, É que essa fé corajosa, Está saindo, Do anonimato, Para testemunhar, Porque até então, Apenas duas pessoas, Sabiam, O que tinha acontecido, O Senhor Jesus, Sabia o que tinha acontecido, Ele disse, Alguém me tocou, Eu senti, Que saiu de mim poder, O Senhor Jesus sabe, Mas ela também sabe, Sabe por quê? Porque no momento, Em que ela tocou, Imediatamente, Foi estancada, A hemorragia, Ela sentiu imediatamente, Ela percebeu imediatamente, O seu corpo, Reagiu imediatamente, A circulação do seu sangue, Agora, Percorre de modo natural, Do modo como Deus, Havia criado, Ela está experimentando, O novo de Deus, Jesus sabe, Ela também sabe, Mas as outras pessoas, Precisam saber, E com isso, Duas coisas, Irão acontecer, Ou estão acontecendo aqui, Primeiro, Que o Senhor Jesus, Quer que fique evidente, Diante de todo o povo, Que o objeto da fé, Daquela mulher, Foi ele, Foi ele o alvo da sua fé, Foi ele, Em quem ela depositou a sua fé, Foi no Senhor Jesus, O Senhor Jesus quer, Que todas as pessoas, Saibam disso, Em segundo lugar, O Senhor Jesus, Quer propiciar, Uma oportunidade, Para ela testemunhar, Para os outros, E com isso, O Senhor Jesus, Termina, Dizendo, Filha, A tua fé, Te salvou, Vai-te em paz, E fica livre, Do teu mal, Inadmissível, Inadmissível, Uma pessoa, Que foi transformada, Pelo Senhor Jesus, Que já está, Há tantos anos, Na igreja, Nunca, Falou sequer, Para uma pessoa, Do Senhor Jesus, É inadmissível, É inadmissível, Que uma pessoa, Que foi transformada, Pelo Senhor Jesus, Nunca, Empenhou-se, Em dar testemunho, Pelo menos, Para a sua família, É inadmissível, É inadmissível, Uma pessoa, Que foi alcançada, Pelo Senhor Jesus, Experimentou a transformação, Do Senhor Jesus, Nunca sequer, Falou para os seus vizinhos, Do Senhor Jesus, Nunca criou, E aproveitou, As oportunidades, É inadmissível, Um jovem, Que diz, Que é discípulo, Do Senhor Jesus, E na faculdade, Ninguém sabe, Que ele é crente, Isso é inadmissível, Isso é uma vergonha, É inadmissível, Que você, Que trabalha, Na repartição pública, Que é servidor público, As pessoas, Não sabem, Que você é cristão, Isso é inadmissível, Quem foi tocado, Pelo Senhor Jesus, Quem teve a vida, Transformada, Pelo Senhor Jesus, Não pode se calar, Precisa dizer, A um cego, Transformado, Que é perguntado, Ele diz, Alguma coisa eu sei, Eu sei que eu era cego, E agora eu vejo, Não é preciso, Fazer um curso, De teologia, Para dizer, O que o Senhor Jesus, Fez na nossa vida, Não é preciso, Fazer um cursinho, De humilética, De alguma coisa, Do tipo, Para falar do Senhor Jesus, Uma pessoa, Que foi alcançada, Pelo Senhor Jesus, Já está habilitada, A falar do Senhor Jesus, Ao menos, Do que aconteceu, Na vida, Não é preciso, Irmãos, Qual é o campo, O maior campo, De atuação, De um pastor, Geograficamente, Nas suas atuações, Pastorais, É um campo, Estrito, Ou é um campo, Lato, A atuação do pastor, Eu penso, Posso estar errado, Que é estrito, Quem é que vai falar, Para a pessoa, Do Senhor Jesus, Lá no setor público, Onde você trabalha, Eu não vou ter como ir lá, Eu não vou estar lá, Quem é que vai falar, Para o jovem, Lá na escola, Onde você estuda, Eu não vou estar na sua escola, É você que vai estar lá, Quem é que vai testemunhar, Para o Senhor Jesus, Lá na faculdade, Eu não vou estar lá, Eu não estou fazendo o curso, Que você faz, É você que vai ter, Que assumir, Testemunhar, Sai do anonimato, Em o nome de Jesus, Ah pastor, E a zombaria, Você acha que a zombaria, Você acha que a gozação, Passa perto, Do que Jesus, Enfrentou por você, Você acha que é vergonhoso, Você assumir, Que você é discípulo de Cristo, Sendo que ele ficou, Despido, Diante dos anjos, Humilhado, Você acha que é vergonhoso, Você ser perseguido, Sendo que ele, Encarou a coroa de espinho, Você acha que o que você, Tem que enfrentar, Por assumir que a testemunha, Se assemelha, Se passa perto, Do que ele enfrentou, Por você, Quem é que vai falar, Para a pessoa que você, Dá aula na academia, Não sou eu, Eu não sou, Educador físico, Eu não sou personal trainer, Uma fé corajosa, Leva a pessoa a sair do anonimato, Não dá para ficar escondido, Não dá para ficar escondido, Sabe quando outras pessoas, Vão chegar nessa igreja, Quando você, Assumir no distrito federal, Que você é discípulo de Cristo, Que você é testemunha de Cristo, Que você foi chamado, Para pregar o evangelho de Cristo, Não pensa, Que as coisas serão alteradas, Por conta dos pastores, Pode até ser, Pode ser, Uma contribuição, Porque os pastores, Precisam pregar o evangelho, Precisa evangelizar, Mas as coisas, Serão alteradas, Esses bancos, Serão repletos de gente, Quando você, Assumir a sua posição, Prega o evangelho, Sai do anonimato, Sai do esconderijo, Uma fé corajosa, Jamais, Jamais recua diante dos, Dos obstáculos, Dos desafios, Jamais, Jamais se curva, Jamais se rende, Uma fé corajosa, Ela leva o salvo, A testemunhar a todos, O que aconteceu, Aconteceu sim, Ela verbaliza, Uma fé corajosa, Recebe, Dos lábios do Senhor Jesus, A declaração, Filho, Filha, A tua fé te salvou, Vá em paz, Fique livre do teu mal, Esta fé, Em Jesus Cristo, Não é uma fé, Apenas para resolver, Os dramas aqui debaixo, É mais do que isso, Isso é apenas, Uma ilustração, De coisas maiores, De salvação eterna, O meu desejo, É que Deus possa, Realmente, Transformar sua mente e coração, Mudar as suas condições, Mas sobretudo, Mudar a sua existência, Para você ser parecido, Com o Senhor Jesus, E para que você, Leve essa boa mensagem, Do Senhor Jesus, A todas as pessoas, Eu quero convidar você, A você que foi transformado, A você que está sendo transformado, A você que o Espírito Santo, Está gerando fé, Para você tocar nessa noite, Para você triscar, Com os olhos da fé, Com a mão da fé, No Senhor Jesus, Eu quero convidar você, A ficar em pé, A enaltecer o Senhor, Com essa última canção, Que nós cantamos, Pelos feitos da cruz, E depois, Nós vamos orar, Nós vamos impetrar a benção, Nós vamos concluir, Esse momento devocional, E depois, Obrigado.